e aí galera vou compartilhar com vocês aqui um pacote de texturas para o seu gta sandras agora um pacote de texturas de novas estradas que são as ruas brasileiras é uma versão somente aqui que modificar a group street e somente está aqui a área da group street a área de san fierro e las venturas está tudo normal original então o pacote é bem leve tá muita gente gosta de ficar um ano daqui pela área de los santos né tô falando group street mas é área de los santos olha só as texturas são em hd mesmo em alta definição como vocês podem ver aqui no chão olha só que bonito o asfalto todo rachado vou usar as faltas daqui do brasil mesmo que é tudo destruído bem legal né e o bj não dá um rolê pra gente ver é bem leve como você viu aí eu adicionei dentro da pasta do mod de noada para que ele pudesse funcionar aqui de boa corretamente olha só bacana que altera até a textura aqui da areia da praia as madeira nova aqui no chão as texturas nova que na areia da praia também é nova essa madeira aqui ó essa madeira aqui ó da passagem ele já aproveitou e já modificou também com a nova areia tá bem legal vamos pegar um veículo aqui ó vamos dar um rolezinho aqui e vocês verem que a rua ficou show de bola uma graminha nova aqui também ó então quem tá estiver procurando um novo pacote de ruas que altere somente as ruas de los santos pode fazer o download aí vou deixar no meu blog junto com outros pacotes de texturas de ruas tá no meu blog tem várias sessões aí de texturas nova pra facilitar aí pro pessoal desce até o final da página do plano faz o download olha aqui ó detalhe aqui da passagem de pedestre aqui das faixas ó tá bem legal as ruas escuras assim dá uma outra outra sensação no jogo né do que aquelas ruas originais claro branca na área mais escura ainda pra ver olha aqui ó Que bacana. Tá muito escuro, né? Tem uma cadeia aqui pra gente ver. Tem uma cadeia aqui pra gente ver. Tem uma cadeia aqui pra gente ver. Virem tempo. É isso. E no sentido da Globo Esquisto, vocês veem. Olha aqui. Por favor! Olha aí que bacana, né? As texturas estão muito bem feitas. Opa! Bem legal, né? Pra finalizar, vamos ir na Globo Street aqui. Já tá pertinho pra gente ver como é que tá lá Globo Street. As ruas aqui tá bem legal. Vamos entrar lá pela frente aqui na Globo Street. Olha isso aqui, ó. Vem. Olha aí. Textura no chão aqui, ó. Bem realista, né? Olha aí. Bem legal, ó. E é isso aí, galera. Quem quiser um novo pacote de texturas novas aí em alta definição, né? Em HD. Como vocês podem estar vendo aí no vídeo, é só fazer o download. E adicionar no seu mod Loader. Beleza? Então, galera. Fui!